Fala galera, sejam bem vindos ao canal do Cebozão No vídeo de hoje a história e a curiosidade da banda Os Virguloides E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like Em 1997 a banda foi criada pelo trio Henrique Lima, vocal e guitarra, Beto de Morelx, baixo e Paulinho Giraia, na bateria Na cidade Dutra, zona sul de São Paulo, a banda tinha os seguintes gêneros Rock, samba rock, rock cômico, punk rock e hardcore punk O nome da banda surgiu da fusão de nomes de Virgulino Ferreira da Silva, O Lampião E do desenho animado, Os Herculoides O produtor Carlos Eduardo Miranda foi o responsável pela produção e gravação do primeiro álbum do grupo Lançado em 1997, pelo selo independente, excelente e intitulado Virguloides O álbum de estreia de Virguloides vendeu mais de 200 mil cópias E contém o principal hit da banda, Bagulho no Bumba Música que ficou na posição 33 das 100 músicas mais tocadas de 1997 No mesmo ano, a banda ganhou o prêmio Multishow de Artista Revelação Pouco antes deles assinarem com a Polygram e lançarem o novo álbum Marcelo Fumaça, Guitarra e Cavaquinho entra na banda Em 1998, os Virguloides lançaram seu segundo álbum, Só Pra Quem Tem Dinheiro Pela Polygram, produzido por Lininha O álbum contou com as participações de Bezerra da Silva Na faixa Alcoólatra da Fumaça E dos Raimundos na regravação de Eu Sou Rebelde Após um período sem gravadora O grupo lançou seu terceiro álbum, As Aventuras dos Virguloides Pela BMG em outubro de 2000 Com a produção do inglês Paul Ralfes Baixista da banda inglesa Bliss No ano seguinte, Marcelo Fumaça saiu da banda Que posteriormente apresentou-se no Rock in Rio E depois de passar um ano sem conseguir contrato para shows E o novo álbum, Não Vingar A banda resolve encerrar suas atividades Em 2012, a banda voltou ativa em trio Para um show na Virada Cultural de São Paulo E o vocalista Henrique Lima confirmou o retorno definitivo da banda E no ano seguinte, a banda se apresentou no programa Som Brasil da TV Globo Em 2018, Marcelo Fumaça, ex-integrante da banda Morre aos 51 anos em Mão Guaguá Após um escorregão no banheiro de casa É isso aí galera Esse foi Histórias e Curiosidades Da banda Os Virguloides E se você chegou até aqui E ainda não é inscrito no canal Se inscreva, ative o sininho E deixe seu like Fiquem com Deus e até a próxima